Bom dia pessoal Olha gente, eu vou Agora chegou o momento de colher o andu, né? Só pessoal que Eu não vou tirar de bagem em bagem não Eu vou torar os galhinhos Hoje é dia de colheta, de andu Eu toro os galhos que fica melhor Então carrego só, né? Dia de colheta de andu Para a gente fazer um baião Daqui a pouquinho pessoal A gente vai Vai desbulhar ele, né? Ele já está bom de colher A fartura é boa Aqui no nosso quintal, né? E vamos colher para a gente desbulhar Eu tiro os galhinhos que fica melhor de colher Então gente, a gente vai Dar uma pausa aqui no vídeo O pé de manga está muito bonito Eita que alegria, gente Está tudo brotando Isso é sinal pessoal Que ele está perto de florar, né? O tronco dele está bem grosso já Esse pé de manga aqui tem Tem dois anos já E ele está bonito pessoal Está bonito mesmo Também tem um pézinho de abóbora Está florando também, ó Florzinha como é linda, gente Vou dar uma olhada Nesses pé de abacaxi Que nunca mais eu olhei esse pessoal Eita, gente Aqui é a flor do bicho Vai Só que Gente, deixa no comentário aí O que é que eu faço para É porque tem que matar a flor dele Para poder ele colocar o fruto, né? Aí eu não sei ainda Mas eu acho que já está saindo o abacaxi já, gente Está saindo Isso aqui é a flor dele, ó Já Isso aqui do meio Aí vai nascer o abacaxi aqui do lado aqui Então, gente Deixa um comentário aí Qual Qual O produto que eu vou usar Aqui na flor dele, né? Olha o pézão de manga aí, gente O pé de andu caiu, pessoal Caiu um galho aqui, ó Do peso do andu, né? Ele quebrou o galho Quebrou o galho aqui, ó Aí Eu já estou colhendo Porque Ele pode se perder, né? Então, gente Até daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou fazer a debulha dele daqui a pouquinho, certo? E a gente vai mostrar debulhando Beleza? Aí, gente Já debulhamos o andu, ó Olha a qualidade do andu Isso aqui está a primeira, tá, compadre? Oxe, está na medida Ele vai lá para o fogo Aí, pessoal Agora vai colocar no fogo agora Para cozinhar E Botar uma macaxeirinha também, né, compadre? Para a gente comer, né? Já, já Eita, menino Que coisa boa, gente Quintalzinho da gente Graças a Deus Está dando lucro Muito bom, gente Então, gente Até o próximo vídeo, pessoal